Sete vezes mais resultado com a metade do esforço. Descubra a melhor oportunidade para cobrar o quanto você merece, expandir sua influência e ser reconhecido como autoridade no seu mercado. Daqui a cinco anos você vai desejar ter começado hoje. Eu acredito que você pode e merece ter uma vida extraordinária. Como seria ganhar por hora o que muita gente ganha por mês? Ser um profissional disputado, trabalhando com algo que você ama? E se você tivesse tudo o que você precisa para fazer isso acontecer na sua vida em apenas quatro semanas? Então, fique comigo porque o novo capítulo da sua história começa agora. Sou Cláudio Brito e declaro oficialmente abertas as inscrições para o programa Mentor Extraordinário. Para te ajudar a ter a vida que você sempre sonhou e parar de ficar reclamando da sorte. Através de um programa todo estruturado por mim e por meio de todo o material que eu desenvolvi para esse programa, o curso será totalmente online e as vagas limitadas. Você vai ter acesso a todas essas informações após efetuar a sua inscrição. Tchau, tchau. Tchau.